Quase cinco meses depois do rompimento da barragem do Feijão, a cidade de Brumadinho registra um grande número de casos de dengue. Especialistas acreditam que o surto da doença é reflexo do desequilíbrio ambiental provocado pela tragédia. Gabriel foi diagnosticado com dengue há uma semana. No começo ele achou que era apenas um mal-estar passageiro, mas ficou tão debilitado que teve que procurar atendimento médico. Aquela dor de cabeça, dor no peito, dor no corpo, dor de garganta, dor atrás dos olhos. A confirmação só veio com o exame de sangue, mas por causa do surto da doença na cidade, a mãe dele já desconfiava. Três vizinhas minhas estão com dengue. Essas vizinhas têm também filhos que estão com dengue. Desde janeiro, o número de casos prováveis de dengue aumentou mais de 1.200% em Brumadinho, na comparação com o ano passado inteiro. Em 2018, foram 95 notificações. Agora, em menos de seis meses, são mais de 1.300. Até na minha escola mesmo, na minha sala, foram cerca de umas quatro pessoas que pegaram. O irmão meu que deu, a família dele toda deu dengue. Família toda? Toda. Sim, tudo. Os bairros com o maior número de casos de dengue aqui em Brumadinho ficam perto do rio Paraopeba, atingido pelos rejeitos de minério da barragem que se rompeu no começo do ano. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz indica que o desastre contribuiu diretamente para a multiplicação dos focos do mosquito transmissor. Segundo o estudo, o rio sempre foi a principal fonte de abastecimento da região. Com a tragédia, as pessoas passaram a armazenar mais água em casa. Além disso, a lama e a grande quantidade de lixo mataram muitos peixes, o que provocou desequilíbrio ambiental. Nós não temos a alimentação de mosquitos em número suficiente, fazendo deles em maioria. A especialista lembra que a tragédia de Mariana no final de 2015 também provocou uma explosão dos casos de dengue no primeiro semestre de 2016. Nós não podemos atribuir as causas somente a isso, mas a associação das nossas tragédias ambientais com talvez a extensão maior do tempo do surto epidêmico que a gente está enfrentando, possa sim estar justificado com isso. Os pesquisadores da Fiocruz alertam também que além da dengue, Brumadinho pode registrar ainda surtos de febre amarela e de esquistossomose. A gente fica com medo de acontecer uma coisa pior, doença, que a gente nem imagina que pode ser.